Galera do Youtube, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do Minecraft Aqui no canal Estamos aqui E já que eu comecei aquela nova série Menino Programador Eu decidi, galera Que Eu já vou começar uma nova série Que é Menino Gato Menino Gato É, vai ser um vídeo Então bora pro vídeo Ai, ai Ai, ai Vamos lá E quanto a não morrer de fome aqui Não vi Vocês podem viver lá em cima Mas aqui embaixo Podem morrer Lá em cima pode ter um sofá confortável Aqui embaixo tem uma aberração Aqui embaixo tem um piano de ossos E outros horrores Então quem tá comigo? Não, não, obrigada Vamos voltar Ai, ai, ai O que é isso? Ai, tá queimado Isso queimado Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tá aqui no espelho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu Eu Tô Com um soninho Eu tô vendo essa coisa meio diferente Ai, ai, ai Eu pulei mais alto O que que tá acontecendo? Eu vou Eu tô louco O que? Antes que eu comprei sim Tic 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 Isso aqui Eu pulo muito alto Cadê uma galinha aqui embaixo? Vocês vão que uma galinha Sabia disso aqui embaixo Piano Eu vou me vingar Meu Deus Frango assado Eu não sei porquê Mas eu tô comendo Tipo Meio Não vou comer tudo agora não Uau Uma passagem de criança É muito maneiro Nossa Posso? O que é que ele O que é que ele O que é que ele AAAAAA Ticou Ticou Peraí, por que churro agora? Eu vi. Peraí, por que churro agora? 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 Peraí, por que churro? Peraí, por que churro agora? Por que churro agora? Por que churro agora? Peraí, 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 por que churro agora? Só isso Preciso tirar essa roupa Preciso tirar essa roupa Algum dia Ok, tá melhor agora Ai meu Deus Oh, uma moldurinha Ai, mas meu instinto mudou um pouco Não sei Parece que meu instinto mudou Tô me sentindo, sei lá Mas, pode voltar Não me afeta como eu tô Assim é normal Ah, esses poderes Uh, já tá de noite Até passa mais rápido naquele lugar ali Toquei Eu queria poder ficar com a velocidade Ainda não sei controlar direito Eu tenho poderes Mas eu vou aprender Então eu sou o Catboy Tenho poder de cachorro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode ir morrendo. Ai meu sinto mudou bastante mesmo. Que vontade. Oi galinhas, não tinha matado vocês. Eu tenho que mudar, será que a noite ficou assim? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo.